E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, chega de treta, tá ligado? Chega de treta essa semana aí, o canal tá uma bagunça por causa dessas porcaria, tá ligado? Mas é isso aí, tamo junto, é nóis. Então eu vim trazer aqui hoje pra vocês, galera, o seguinte, aqui no Xbox Power, os Dells with Gold. Hoje é dia, vamos ver, já é 18, né? Já passou da meia-noite. Então, do dia 18 até o dia 24 de julho. Então vamos lá, vou deixar aqui o Xbox Power na descrição, caso você esteja no trabalho e queira olhar essa lista melhor. Então vai estar na descrição, você clica aí e dá uma olhada aí com calma, tá ligado? Eu vou mostrar bem rápido pra vocês aqui e também não vou colocar facecam, principalmente pro vídeo ficar bem levinho pra me renderizar e colocar ele rapidinho pra vocês verem, tá ligado? Então vamos lá, para o Xbox One aqui nós temos aqui, 2Dark, 3560, não conheço esse jogo. Battlefield 4 aqui, um jogo foda, um jogo bacana pra caralho. Se você ainda não jogou e não tem ele e não tem interesse de assinar EA Access e gosta, quer pegar um jogo de tiro aí, cara, eu super recomendo, cara. Ainda mais, eu recomendo mais você pegar a versão premium, que tá 24,75. Cara, tá num preço muito bacana, velho. Se você ainda não jogou, né, lógico que hoje em dia o Xbox One provavelmente já jogou esse jogo. Mas se você não jogou, vale muito a pena, tá ligado? 20 reais a versão normal e 24,75 a versão premium dele. Geralmente tem gente que gosta muito de jogos multiplayer, joga direto, velho. Então se esse é o seu caso, vale a pena você comprar o jogo pra sempre, velho, tá 20 reais, tá ligado? Agora tem gente que não fica preso a um jogo só, vai jogando vários jogos. Então se você é assim, é melhor você assinar EA Access, que é 60 reais por ano e você vai ter o Battlefield 4, o Battlefield Hardline, Night for Speed e muitos outros jogos também. Mas como eu já disse, repetindo pra não ser repetitivo, se você não tem interesse em EA Access, vale muito a pena o Battlefield 4 e também o Battlefield Hardline, que também está ao mesmo preço aqui. O Standard Edit por 20 reais e o Premium por 39,75. E ele também está no vault do EA Access também. Black or White aí, boostido somente na live americana em 9 dólares e 9 centavos, 9 centos. Blue Rider, 5,70. Devil May Cry 4, Special Edition. Esse foi o único que me interessou nessa promoção, porque eu também já joguei os Battlefield, mas a única coisa que interessa nessa promoção é os Battlefield e esse Devil May Cry aqui, que eu não joguei. Eu não sei se ele é bom, tá ligado? Mas é o único pelo valor aqui que me interessou nessa promoção. Se você tem Kinect e joga aqui o Dance Central, eu não sei se é música, não sei o que é isso aqui, ou alguns packs de músicas, sei lá. Acho que é pack de músicas, Just Beep, L.M.F.O. Acho que é pack de músicas. Se você tem interesse, se você tem um jogo e quer adicionar algumas músicas a mais, talvez seja uma boa opção pra você. E aqui o Dex, 26 e 13. Devil May Cry, Definitive Edition, 55 e 11. Aqui também o Devil May Cry, Demon Hunter, o bundle dele aqui, não sei o que é que vem a mais, deve vir uma coisa a mais aí. É o mesmo Devil May Cry, só que é um bundle. Eu não sei se vem outro jogo somado, ou se é tipo um, sei lá, algum especial edit dele que vem alguma arma, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Mas o preço tá bem diferente, velho, de 44 para 19 e 60. Eu recomendo pegar esse aqui mesmo, se for apenas coisa de jogo, não for outro jogo a mais, se for apenas armas, as coisas assim, é melhor pegar o primeiro mesmo. E aqui o Duke Dynasty, 37,60. Cara, esse jogo aqui, velho, os caras do grupo que estavam falando que esse jogo era uma bosta. Se não me engano, esse jogo é de caça aos patos, tá ligado? Eu até abri o jogo aqui, vamos dar uma olhadinha pra vocês verem, ó. Eu até abri alguns jogos aqui pra mim dar uma olhada antes de fazer o vídeo, tá ligado? Eu dei uma olhadinha aqui, olha só, o jogo é caça aos patos, tá ligado? Ó, é um jogo de caçar patos, tá ligado? Mano, não recomendo, velho. Nem se tivesse de graça, se desse esse jogo de graça nos games do Duke Gold, eu reclamaria, velho. Na moral, não vale a pena não. Dynasty Warrior 8 Empires, 89,50. Cara, é um jogo bem caro. É um jogo de estratégia aí, velho. Eu acho que pra quem curte esses jogos assim, talvez possa ser uma boa opção, mas, cara, tá um preço bem alto, velho. Esses jogos, sei lá, velho, no máximo uns 50 contos, velho. Flat Out 4 Total Insanity, 49,50. Ginger, Beyond Crystal, 19,50. Clipton Knight Epic, 9,50. Esse joguinho aqui, eu não lembro quem me falou, não sei se foi o Neil Hayden, que me falou que esse joguinho aqui, são um dos melhores indies que tem no Xbox One. Ele junto com outro jogo lá, que eu não lembro o nome, foi a coisa que eu deixo na descrição pra vocês verem. Esse é um joguinho que também deva valer a pena pra vocês verem. Dá uma pesquisada no vídeo, em algum vídeo pra vocês verem. Talvez, cara, vocês devem curtir, porque eu achei bem legalzinho, cara, achei bem bonitinho esse jogo. Ele é bem bonitinho mesmo, velho. Tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui no screenshot dele, olha só. Cara, bem bonitinho mesmo, cara. Deva valer a pena, e se você curte esses jogos desses estilos assim, tá bem bacaninha, velho. Esse também, acho que vale a pena nessa promoção. Esse, o Devil May Cry e os Butterfield. Handball, 95,60. Caralho, velho, Handball. King Quest, esse joguinho aqui, ele tem a versão grátis dele, né, que tá na live pra você baixar gratuitamente, que dá mil de Gamerscore. Essa aqui, se você comprar aqui, você vai comprar o Complex Collection, que vai dar dois mil de Gamerscore, aí você completa o jogo com dois mil de Gamerscore. Mas a versão grátis dele, dá pra fazer mil de Gamerscore nela, se você tem interesse de fazer. Mega Man Legs Collection, 11,60. Pra quem é fã de Mega Man, é obrigatório. Mirror's Edge Catalyst, 27,25. Também está no Vault do EAX, gratuito. Se você tem assinatura, você pode jogar com ele lá. Se você não tem interesse de fazer assinatura, talvez dê valha a pena você comprar ele aqui. Nick Maze, Throw the Deep Bundle. Cara, o jogo é uma bosta. Puta que pariu, tem esse jogo aqui. Cara, não curti. Only Only 2 XL Edition, 8,50. Sherlock Holmes, The Devil's Dungleon, não sei o que. 75, 57. Esse jogo, velho. Esse jogo, cara, é um jogo investigativo, de ação, aventura. Cara, eu não conheço nenhum amigo que tenha falado. Mano, eu já joguei esse jogo, esse jogo é um jogão, não sei o que. Eu não conheço ninguém que jogou esse jogo, velho. Era pra ser um super jogo, mas sei lá, cara. Não sei se ele teve marketing, divulgação direito. Porque eu não vejo ninguém falando desse jogo, velho. Realmente, eu não sei se ele é bom. Strange of Swords City, Swamina Live americana, 10 e 12. Tescapistes, esse joguinho foi dado aí nos Games de Gold, cara. Eu não curto esse jogo, mas tem gente que curte. Tanto é que o Zero 1, aquela do que programa que tem na Globo lá, se eu não me engano, que carinha tá jogando esse jogo aqui, velho. Tony Hawk aí, Pro Skater 5. Warriors 3, Orochi Ultimate aí, 59 e 50. White Knight, 9 e 57. Esse joguinho aqui é bom pra fazer Game Score, pra quem curte Game Score. Pelo jogo, é uma bosta. WRC 5, 19 e 80. É um preço bem bacana, velho. Pra quem curte jogos de corrida e quer um jogo diferente aí, né? Quer um jogo de rally. Cara, é uma das melhores opções que tem aí no mercado. E aqui também é o WRC 6. Se você comprar o 5 e curtir, por que não comprar o 6 também? Tá num preço bacana aí. 47 e 60. Zombie Drive Edition, Ultimate Edition, 5 e 80, cara. Esse joguinho, se eu não me engano, ele dá 2 mil de Game Score, tá ligado? A versão dele dá 2 mil de Game Score. E é um joguinho bem legal, cara. É bem legal. Eu tenho esse joguinho, eu tenho que terminar ele ainda. É bem maneiro, velho. Dá pra fazer 2 mil de Game Score ali e se divertir bastante aí. E para o Xbox 360 nós temos a Source Watch. É um jogo anime, né? Que você assiste e vai apertando aqueles botões na tela e tal pra completar ações e tal. Cara, é bem maneiro pela história. Tá ligado? É bem maneiro. Se você tem o 360 e não jogou, quer experimentar. Cara, mas no Xbox 360 é difícil, velho. Se você já tem o Xbox 360 há muito tempo, provavelmente você já jogou. Blue Dragon é o único retrocompatível que tem nessa lista que funciona no Xbox One. É um clássico aí. Mas tá no preço bem caro, velho. Poderia estar um pouco mais barato. Poderia estar uns 20 e poucos reais, sei lá. Algo assim. Devil Macry 4 aí, R$12,87. Devil Macry aí, R$11,80. Tá no preço bem bacana. Se você ainda não jogou, deu, vale a pena. Devil Macry HD Collection, R$11,80 também. Tá no preço bem legais aí. Prototype, também na live americana, R$10. E aqui, galera, nós temos também o Prototype 2 aí. Somente na live americana também, por R$15,00. Tá ligado? Então é isso aí. Se você tem interesse de jogar esses Prototype aqui no Xbox One, se não me engano, tem um bando que vem os dois Prototype. Espera ele chegar numa promoção ou algo assim, tá ligado? Que você pega os dois aí, remasterizados aí, para o Xbox One. Pra você jogar, tá ligado? Então é isso aí, olha. Esse vídeo vai ficando por aqui. E eu não tô querendo, mano, se mover em treta, tá ligado? Tanto é que eu fiz o vídeo aí do... Do Game Sem Regras. Vou falar o nome certo do cara aí. Eu não quero zoar mais o cara, tá ligado? Infelizmente, eu tive a necessidade de fazer o vídeo, mas eu não quero ter que fazer mais vídeo de treta, tá ligado? Tanto é que o cara, velho, ele não aguentou e chamou o tio dele, mano. Ele chamou o tio dele para tentar defender... Tentar se defender, velho, dessa parada. Mas é o seguinte. Eu não vou responder mais vídeo de treta, mais de porra nenhuma. Se quiser fazer vídeo, me zoando, quiser fazer vídeo de qualquer outra coisa, faça, faça. Eu não tô nem aí. Isso vai ser bom pra mim. Vai me dar views, mais pessoas vão me conhecer. Eu não tô nem aí. Eu não vou me envolver em treta. Eu não vou entrar na pilha desses caras, tá ligado? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Aquele abraço.